E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Sidney do canal Sid Tutoriais, sejam todos bem vindos. Logo de início, como de costume né pessoal, gostaria de que vocês frisassem essa mensagem. E é muito interessante, do meu ponto de vista, claro. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, se você quer ver o seu futuro, não abra a mão com qualquer pessoa. Vá atrás dos seus objetivos. Certo? Feito isso, eu gostaria de convidá-los a conhecer o meu primeiro patrocinador. Eu tenho orgulho de apresentar a todos. Bom, esse aqui é o meu canal, para quem não conhece. E aqui está Bitfm do Thomas Gonçalves. Esse é um parceiro, parceiro meu que eu tenho a honra e agora de apresentá-los. É um canal bem interessante. Ele estava falando para mim no Skype, que antes ele era uma agalista, alguma coisa assim, nesse sentido, que eu compreendia. Mas, por motivo de direitos autoriais, ele acabou tendo que mudar o ramo dele. Então, aqui ele faz vários, como que eu posso explicar? vídeos sobre jogos, tutoriais de software. Creio eu que é relacionador do Windows 7, porque eu ainda não consigo ver todos os vídeos dele. Tendo aqui no Minecraft e alguns jogos que estão passando jogos. E também apresentação de canais de parceiros. E ele, pelo que eu sei, não sei se ele já mudou o ramo, ele está com parcerias abertas. Se alguém necessita e vocês virem os requisitos dele, é só vir aqui no link do canal, que eu vou deixar na descrição, vai ter um vídeo aqui, parcerias abertas, você deixa uma mensagem ou em discussões, discussões, para ele. Vou deixar uma mensagem para ele aqui, só para deixar a marca, né? Então, vocês também podem deixar a mensagem aqui em discussões. Vou deixar uma mensagem para ele. Então, vocês também podem deixar a mensagem aqui em discussões, para deixar a mensagem e analisar o aplicativo. Se inscreva-se no canal dele que ele vai dar o maior apoio. E sobre o meu canal, eu gostaria de mais uma vez pedir que para quem não é inscrito, se inscreva, fica sempre por dentro de novos vídeos, novos temas, eu estou com um projeto aqui para o download do FIFA 07, que provavelmente eu irei anexar mais uma lista de reprodução que é de downloads, downloads de jogos dentro do caso, porque eu pretendo utilizar mais umas coisas, quer dizer, eu tenho vários, não é só FIFA 07 que eu tenho não, eu pretendo fazer tutorial, é, só em frente, ó, aqui, tá diferente, ó, como vocês podem ver, eu tenho o FIFA 07, GTA 100, Nits for Speed Underground 2, só que esse não está funcionando no meu computador, não sei porquê, tem o Nits for Speed Underground que eu estou funcionando, o PS 2009 e o PS Sims, e de acordo com o meu projeto, o FIFA 07 será em 3 ou 4 partes, porque ele é bem, está completíssimo, tem a instalação, atualização dos jogadores, tá, em 2011, e a narração, em português, então é um projeto bem bacana que eu pretendo fazer em breve esse tutorial, então, fiquem por aí, se inscrevam, que logo terá novas novidades, e claro, não deixe de favoritar esse vídeo aqui, os próximos, os anteriores, favoritem, dê o seu like lá de, se gostou do vídeo, e isso se eu tiver para merecer, claro, não adianta, se eu te dar um like lá, só, ah, vou dar um like a tua, não é assim, tem que, a pessoa tem que merecer, e claro, se tiver alguma crítica ou sugestão, deixe nos comentários do vídeo, sem problema algum, certo então, sem mais, e agradeço a sua visualização, e até a próxima, fui! E aí